Os objetivos da nossa subrede estão, portanto, voltados para a identificação de percepções de atores locais. Isso é extremamente importante para que a gente possa promover uma avaliação que seja baseada não apenas em indicadores quantitativos, uma abordagem de cima para baixo, mas também em indicadores qualitativos, uma abordagem ascendente, dando voz aos atores locais para que eles expressem a maneira como eles percebem as mudanças às quais eles estão sujeitos e como eles reagem a essas mudanças. Então, essa avaliação de vulnerabilidade que nós realizamos, ela tem essas duas vertentes importantes, que são quantitativa e qualitativa, do ponto de vista do levantamento de dados primários e secundários. Diagnosticar a vulnerabilidade e a estratégia de adaptação na agricultura familiar. A agricultura familiar foi escolhida como nosso objeto de estudo pela sua notória vulnerabilidade, pela sua baixa capacidade adaptativa, a sua alta sensibilidade aos impactos climáticos, por razões óbvias, que todos conhecem, e a falta de capital, de investimento para que essa vulnerabilidade seja reduzida. A falta de assistência técnica, uma série de razões. analisar o impacto das políticas públicas que existem e aquelas que podem ser pensadas, identificar, portanto, medidas de adaptação voltadas para a promoção da resiliência do desenvolvimento regional frente às mudanças do clima. Adotamos algumas premissas de pesquisa, uma delas é que a vulnerabilidade às mudanças do clima deve ser entendida como o reverso da sustentabilidade. Um desenvolvimento mais sustentável necessariamente passa pela redução das vulnerabilidades das populações no campo e nas cidades. Os impactos, portanto, das mudanças climáticas são função de uma vulnerabilidade que, por sua vez, é função de fatores como exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa. E, para se tratar de questões tão complexas, envolvendo aspectos biofísicos, climáticos, estímulos climáticos que vêm de fora e atuam sobre o sistema que está sendo avaliado, a interdisciplinaridade desempenha um papel fundamental. E ela vai se dar exatamente no trato da exposição como fator biofísico, da sensibilidade e da capacidade adaptativa como fatores sociais e econômicos. Quais são as principais determinantes de vulnerabilidade e de adaptação? Existem padrões de vulnerabilidade, sintomas, que podem ser atribuídos a diferentes contextos socioambientais? Essa é uma importante pergunta para que a gente possa pensar em políticas de adaptação, na medida em que esses sintomas podem ser entendidos como uma espécie de síndrome, que pode ser identificada em diversos contextos ambientais e socioeconômicos. e como os distintos atores locais, econômicos, institucionais, governamentais e as populações tradicionais percebem e reagem a essas mudanças. Esse arcabouço teórico e metodológico depende de uma nova ciência da sustentabilidade e da vulnerabilidade que tem como objeto a própria interdisciplinaridade. É uma área em consolidação, que está crescendo muito no meio acadêmico, a articulação de disciplinas para enfrentar problemas complexos é algo absolutamente essencial, e novos conceitos que estão sendo desenvolvidos na academia, como sustentabilidade, resiliência, vulnerabilidade e capacidade adaptativa. Esses conceitos, eles nos permitem construir ligações, pontes entre disciplinas que até então vinham sendo desenvolvidas de forma muito fechada em si mesmas. E esses novos significados nascem justamente a partir do desenvolvimento de uma ciência interdisciplinar, que é, atua na interface entre a ciência dura e a chamada soft science, que é justamente aquela que está ligada à sociedade, está ligada à forma como a sociedade lida com os recursos naturais e como ela interage com os ecossistemas. Então, essa resiliência, ela pode ser entendida pelo ponto de vista da antropologia, da geografia, da agronomia, da ecologia, das ciências políticas, da economia, mas o que a gente precisa construir é algo que possa, então, estar se beneficiando da interação de todas essas visões disciplinares. A questão das escalas que eu mencionei, temos aqui um exemplo de agricultura familiar no centro, numa escala mais local, envolvida por uma atividade de agricultura de âmbito mais regional, que, por sua vez, está envolvida por todo um contexto que determina a sustentabilidade do desenvolvimento regional. Então, tem escalas nacional, regional, local e micro. E é justamente nessa escala comunitária que nós desenvolvemos o trabalho de levantamento de dados primários. A pesquisa, então, foi dividida em levantamentos de séries históricas, de dados climatológicos, relacionados por estudo de caso. Os dados climatológicos, as séries históricas foram utilizadas para identificarmos áreas mais vulneráveis, do ponto de vista dos estímulos climáticos e das variações dos fatores climáticos. O levantamento de dados, indicadores sociais e econômicos, para levantar essa vulnerabilidade, do ponto de vista dessa abordagem de cima para baixo, olhando a sustentabilidade como dependente desses indicadores sociais, econômicos e ambientais, mas isso não é suficiente. Nós observamos em várias regiões onde estivemos desenvolvendo nossas pesquisas, que, muitas vezes, os dados coletados no campo, relacionados com capacidade adaptativa, com a percepção da população e a forma como a população se organiza, ela, muitas vezes, pode alterar completamente o sentido dessa avaliação aqui. Sociedades e comunidades mais organizadas, que participam mais do processo de participação política, eles desenvolvem, então, capacidades adaptativas espontâneas em comunidades, que, muitas vezes, os dados secundários não apontam nessa direção. Então, daí a importância de se conjugar dados que sejam quantitativos com esses dados qualitativos aqui, que só esse levantamento da percepção pode nos oferecer. E, por fim, a comparação de estudos de casos, nos três biomas estudados, procurando levantar padrões de vulnerabilidade ou aqueles sintomas de síndromes que possam ocorrer, síndromes de vulnerabilidade. Então, aqui estão os nossos estudos de casos, já realizados na Amazônia, no Cerrado e na Caatinga. Procuramos tratar aqui da alta vulnerabilidade ao clima da agricultura familiar, causada por uma alta sensibilidade, baixa capacidade adaptativa, afetando a segurança alimentar e medidas, estratégias de adaptação ou de má adaptação, que estão sendo elaboradas espontaneamente em contextos que se desenvolvem muito rapidamente, em contextos muito dinâmicos de ocupação, de mudança de uso da terra e de organização social. E, por fim, os aspectos específicos, local específicos versus sintomas comuns. Existem particularidades que não podem ser identificadas em vários locais, mas existem outras que podem, sim, caracterizar situações que a gente identifica como comuns em diversos biomas, em diversas comunidades. São justamente esses sintomas comuns que devem ser, então, objeto de maior esforço na identificação de políticas que possam superar essas adversidades causadas pelo clima. Aqui no semiárido, que é um hotspot de vulnerabilidade no Brasil, todos reconhecem o processo de aridização, porque diversas regiões estão passando no nosso semiárido do Nordeste, a longa história de impactos de secas prolongadas, processos migratórios resultantes dessas secas, fome, insegurança alimentar, já são muito conhecidos na região. Então, a gente, depois de estudar esses três biomas, nós acabamos nos empenhando com muito mais afinco nas pesquisas realizadas no semiárido por causa dessa notória vulnerabilidade. O diagnóstico preliminar dessas pesquisas nos permite identificar que, segundo a percepção das populações estudadas, existe um aumento de temperaturas e um deslocamento da estação chuvosa que se inicia mais tarde e termina mais cedo, significando uma extensão da estação seca. E a imprevisibilidade das precipitações como uma dificuldade adicional no plantio das culturas dessas comunidades. A intensidade, a quantidade de chuvas, e, em contraponto a isso, nós comparamos os dados empiricamente verificados, as mudanças empiricamente verificadas, perdão, mostrando que há uma tendência de diminuição dos índices, não há uma tendência, perdão, de diminuição desses índices pluviométricos, mas há uma mudança na distribuição atual, um deslocamento do início e o final dos períodos chuvosos e secos. Esse deslocamento, sem dúvida alguma, ele causa impactos importantes na produção dessas comunidades. Os principais desafios da produção, os dados aqui mostram que no Ceridó e Juazeiro, 70% a 80% da população responde que já sofreu prejuízo ligado às mudanças do clima, aos efeitos climáticos. Com perda de animais, perda de lavoura, diminuição de produtividade, sendo as causas identificadas secas, excesso de chuvas e excesso de calor. O acesso à água foi também identificado como um problema, embora tenha sido minimizado com programas de convivência com a seca, especialmente o programa 1 Milhão de Cisternas, mas o clima continua sendo uma variável determinante de vulnerabilidade na região. E eles nunca, eles admitem que nunca fizeram mudanças nos seus sistemas produtivos em função desses estresses climáticos. 71% em cada área dessa, eles admitem que não fazem nenhum tipo de mudança, eles sempre plantam a mesma coisa. Isso leva a abandono de culturas, a flexibilização deveria levar a uma flexibilização da época do plantio, mas nem sempre eles conseguem fazer o plantio no momento certo, devido a esse deslocamento da estação chuvosa. Barreiras adaptativas que foram identificadas no nosso trabalho. A falta de capacidade ou de alternativas para lidar com incertezas. As pessoas não estão acostumadas a lidar com incertezas e têm muita dificuldade introduzir essa variável na sua forma de trabalhar. O conhecimento limitado dos aspectos naturais e de maior escala e de maior magnitude, como os eventos climáticos. Inexistência ou acesso restrito a tecnologias apropriadas. E tomadas de decisão e processo de planejamento com enfoque no curto prazo. Do ponto de vista cultural, também existem barreiras que estão ligadas aos valores, aos objetivos e às perspectivas culturais dessas populações, que demonstram resistência a mudanças, resistência a novidades e até mesmo, muitas vezes, uma aversão a qualquer tipo de alteração na maneira como eles sempre trabalharam ao longo de gerações. Interpretações religiosas também são barreiras. Autoestima do indivíduo também pode representar barreiras. E fatores mais subjetivos, como idade, gênero, composição do domicílio. E uma importante questão que a gente identificou foi o acesso muito restrito à informação e à própria formação desses indivíduos, denotando um baixo nível de capital humano e que possa, então, ser utilizado para a superação dessas adversidades. Enquanto os desafios institucionais, o associativismo e a oferta de assistência técnica é algo muito importante na região e vocês sabem que, desde o início dos anos 90, naquele auge do neoliberalismo no Brasil, nós tivemos todo um processo de desmantelamento do nosso sistema de assistência técnica rural e que, até hoje, o país não se recuperou devidamente desse impacto negativo causado por políticas de desmantelamento do Estado e diversas agências de Estado. E esse fator tem se mostrado como um fator importantíssimo no aumento da vulnerabilidade no semiárido. Não recebem assistência técnica no Piauí, 55% dos agricultores familiares, 62% na Bahia. E no Rio Grande do Norte, esse percentual chega a 95%, sem qualquer tipo de assistência técnica na produção agrícola. Bom, então, nós temos a evolução do contexto biofísico como um fator de estratégias reativas, que são muitas vezes guiadas por eventos extremos, conduzidos em escala individual e que não diminuem a vulnerabilidade de forma sistêmica. São respostas para reduzir o prejuízo causado, mas sem uma atuação sistêmica, sem que essas ações estejam voltadas para soluções mais estruturantes. E, portanto, nós identificamos ainda medidas atenuantes, que os atores locais praticam para reduzir os impactos. Migração de rebanhos, diversificação de atividades entre cidade e campo, e não exatamente por meio de ações no sistema produtivo local. As estratégias preventivas que nós adotamos aqui como uma espécie de receituário que possa melhorar as condições de vida da população e a sua vulnerabilidade ao clima, nós identificamos algumas já existentes, como o programa Um Milhão de Cisternas, que reduz sensivelmente a vulnerabilidade das famílias quanto ao acesso à água. Então, as famílias hoje, mesmo com a seca extrema de 2011 e 2012, nós observamos que a água para o consumo humano tem sido objeto de uma maior segurança devido ao acesso pelo programa de Um Milhão de Cisternas. Agora, fica uma pergunta se a convivência facilitada no semiálido ainda é um grande desafio, porque talvez a agricultura não seja atividade econômica mais sustentável naquele bioma. E existem evidências de que há necessidade de se diversificar as atividades produtivas, não dependendo apenas da agricultura familiar, mas também atividades como geração de energia solar. A gente pode reduzir sensivelmente a demanda por novas hidrelétricas, por meio de políticas de energia mais sustentáveis, que incorporem essa questão, esse drama social no semiálido, um álcool potencial de energia solar fantástico e também eólico. Então, essas atividades produtivas da área de energia e outras atividades, como artesanato, atividades culturais, turismo, etc., podem, sem dúvida, contribuir para aumentar a resiliência dessas populações. Então, isso devido ao fato de que o acesso ao mercado tem sido muito problemático, o aumento do nível de educação leva as pessoas a quererem se deslocar do campo para as cidades, tem sido um processo identificado também pelas nossas pesquisas, que há uma dificuldade em manter a mão de obra na produção da agricultura familiar, faltando mão de obra na escala local e levando ao êxodo rural dos jovens. Mudança climática é um grande aliado no debate sobre desenvolvimento sustentável no Brasil. Isso é, a gente tem que ter isso muito claro, uma vez que as mudanças do clima apontam para a existência, sim, de fronteiras planetárias que precisam ser respeitadas. Apontam para a existência de uma necessidade não apenas de desenvolvimento tecnológico, de aumento da eficiência do nosso setor produtivo, mas também de revisão dos nossos padrões de consumo, uma vez que esses instrumentos de avaliação, como pegada ecológica e tantos outros, apontam para o fato de que nós estamos já consumindo 50% mais do que o nosso planeta é capaz de oferecer em termos de capacidade de suporte e capacidade bioprodutiva. Então, a mudança do clima, sem dúvida, é um forte aliado na defesa de uma forma de desenvolvimento mais sustentável e que contemple a equidade inter- e intergeracional, reduzindo as vulnerabilidades e as injustiças sociais e que estão atingindo tão fortemente as nossas populações já hoje e que podem atingir muito mais, na medida em que os cenários projetados pelos nossos modelos climáticos apontam para uma situação de muito maior gravidade e a gente precisa estar se preparando para isso. Então, eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto